Pensando na roça aqui, hoje sou eu que estou aqui na filmagem, a Ana Paula não veio hoje, mas a gente vai mostrar para vocês hoje alguma coisa legal. A gente teve uma surpresa quando chegou no sétio hoje, na nossa plantação de abóbora e milho, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, vou mostrar para vocês também a estrutura que nós fizemos aqui no quartinho, no quartão, né, ali. Acabou de fazer a estrutura para montar, colocar o forro de PVC, né, uma colheita que nós fizemos aqui de algumas coisas do sítio, então é isso aí. Acompanho aqui que agora vou mostrar para vocês o que aconteceu aqui com os pés de abóbora e os pés de milho. Muito bem pessoal, é isso aí, aconteceu isso aí, ó. Recebemos a visita de algumas vacas, aqui, como a gente não fez a cerca ainda, a gente está priorizando mexer alguma coisa no quarto aqui, ó. E aqueles pés de milho bonito que estavam aqui, e aqueles pés de abóbora todo formoso, olha o que aconteceu, as vaquinhas vieram aqui e comeram tudo, até os outros pés de milho que estavam lá do outro lado. Mas, em compensação, sobrou alguma coisa aqui bem bacana, que eu vou mostrar para vocês agora aqui, ó. Desci aqui. Ficou um... 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 um pequeno... uma pequena beleza aqui da natureza. Então, ficou esse grande fruto aqui, ó. Olha só, de 15 dias que a gente ficou fora, olha que coisa linda que está isso aqui, é o tamanho que está essa abóbora. Graças a Deus, essa aqui está, é a única abóbora aqui que está dando até agora. Tem mais aqui, broto, fruto, né? Muita flor aqui, muita flor macho, mais do que fêmea. E aqui está aparecendo mais uma abóborazinha. Bem aqui, ó. Então, vamos aguardar aí, para ver se sai mais alguma coisa. E torcer para que as vaquinhas não venham aqui novamente, para estragar. E a gente, do outro lado, tinha uma plantação de milho. Aqui tinha uma abóbora, mas começou a nascer aqui, mas não vingou, está vendo? Ela acabou murchando ali, ó. Né? Essa não foi. E ali em cima tinha uma outra abóbora também, que não foi. Mas o milho deu para aproveitar bem. Pegamos uma sacola de milho. Vou ali em cima mostrar para vocês, tá? Muito bem, pessoal, ó. Isso aí é o resultado aí do nosso forro ainda, que está rendendo muito. Ali está o Jajá, furador de madeira profissional. Estamos fazendo o travamento do forro aqui, ó. Para vocês verem. Deixa eu apagar essa luz aqui, que vai ficar melhor para ver. Mas o trabalho está sendo grande aqui. Estamos fazendo essas travas aqui. E aí, ó. Daqui a pouco, a gente termina esse lado. A gente vai passar para o outro lado. O Jajá está fazendo barulho ali, mas a gente não tem problema não. Aí nós vamos fazer essa parte aqui, ó. Então é isso aí. Daqui a pouquinho vocês veem mais um pouquinho do nosso trabalho aqui, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. aqui os pés de mamão estão todos carregados olha que coisa linda que tá esse pé de mamão olha que coisa linda tá muito bonito olha que beleza ali Jair escolhendo os limães, os limães, limães quantos limães você pegou Jailson? olha os limães estão graúdos e tá carregado o pé, olha que beleza isso dá um suco muito bom olha só eu deixei isso aí então esse pé de limão tá carregado e o outro também vou mostrar pra vocês aqui a colheita do milho que nós fizemos agora tá e olha aqui mais pé de mamão aqui ó dando mamão que só olha que coisa linda esse pé e aquele outro pé também ali ó tá carregando olha só vai vir uma carga de mamão coisa mais linda esse e esse aqui mas vamos lá vamos pro milho o milho são aqueles pezinhos ali que já estão quebrados ali tinha uns 15 20 pezinhos de milho que nós plantamos ali deu uma espiga no máximo duas cada um mas olha aqui eu vou mostrar pra vocês aqui na sacola agora aqui ó esse nós colhemos ali embaixo ó deixa eu tirar o zoom aqui ó deu meia sacola de milho olha que coisa linda umas espiga não muito grande né faltou aduação também teve um desastre aí com os cavalos aquele dia e agora um desastre com as vacas mas tá valendo tem bastante milho aqui já dá pra fazer uma panelada muito boa assalho no carvão fazer cozido ou fazer um bolo né deixar com a paula aí pra ela fazer uma receita aí ok muito bem pessoal aqui nós terminamos de fazer estrutura então ó já tá tudo travadinho amarradinho tudo pronto próximo passo agora é ou vir com um forro né ou fazer a pintura primeiro a gente vai ver o que vai fazer nesse processo então a gente concluiu aqui dei uma desfocada aqui mas é isso aí tá bem travado depois a gente vai mostrar pra vocês como é que nós vamos colocar o forrinho aqui e fazer a iluminação beleza até mais então hoje aqui é só eu e jajá paulete não veio mas estamos aqui pensando na roça a gente veio concluir o trabalho aqui do forro fizemos a colheita tivemos novidade com os as vacas mas é isso aí quem planta colhe colhemos uns milhos já vai ter algo pra degustar aí mais tarde grande abraço pra vocês até semana que vem e fiquem na paz até mais